Voltou a bola para Marinho, Marinho dominou, deu atrás para o Mauro Gavão, tentou a bomba, chutou prensado no rebote, corta Fred, voltou o Grêmio, bola com o Anderson Lima, empurrou para Marinho, Marinho está colocado pela meia direita, levou para o meio, ganhou do marcador, foi para a bomba, tirou, bateu no zagueiro, chegou a bola para o Anderson Lima, tocou, um golpe de cabeça no Rodrigo, é gol! Gol! Gol de Rodrigo Mendes para o Grêmio! Numa jogada que tem chute, tem rebote, tem bola de cabeça, tem de tudo na área do América e tem também o gol de Rodrigo Mendes quando o goleiro desesperado fora do gol, pensando que a bola ia ser dele e Rodrigo sem goleiro apenas impulsionou para marcar o gol do Grêmio, 40 minutos do primeiro tempo, Rodrigo Mendes está fazendo o Grêmio, 1, 0 para o América, o número do gol, Rodrigo Mendes pretzel! Gol na raça do Grêmio, começou com o Zinho pela esquerda, ele cruzou e o Marinho dividindo com todo mundo, até dar um bico em gol, a bola pegou na defesa e subiu, Anderson Lima, no apoio aqui na linha de fundo, cabeceou para o meio da área, o goleiro saiu vendido, Rodrigo Mendes com o gol escancarado, com categoria de cabeça no canto direito, abre o placar, 1 a 0, Rui! Foi um gol realmente, não só trabalhado como sofrido, mas foi uma imposição dos jogadores, a começar pelo Marinho e seu chute, a continuar pela recuperação da bola na linha de fundo e o ingresso do Rodrigo Mendes, eu disse, o Grêmio só se ele estava atacando, só ele podia ganhar! Décimo quarto gol de Rodrigo Mendes com a camisa gremista, é o primeiro dele na temporada, o Grêmio agora é o segundo colocado no grupo A, o Curitiba tem 10, o Grêmio é o segundo com 6!